Meu canto na escuridão Minha voz, meu amparo Aro de luz nascente do dia Brota na gruta da dor Mãe da manhã, de tudo eu faria Pra conservar vosso amor A cada ano uma Romaria Uma oferenda, uma prenda, uma flor A cada instante um grão de alegria Lembranças do vosso amor Santa Virgem Maria Vós que sois mãe do filho Do pai do nascer do dia Abençoai minha voz, meu cantar Na escuridão dessa nostalgia Dói-nos a luz do lua Abençoai minha voz Nham-nham, nham-nham-nham Abençoai minha voz Arra 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 ar Mana, teus cabelos Mana, são os arvoredos Mana, teus cabelos Mana, são os arvoredos Mana, toca fogo neles Mana, de manhã bem cedo Toca fogo neles Mana, de manhã bem cedo Mana, teus cabelos Mana, teus cabelos Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredo Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredo Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo Ya, 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 ya Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredo Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredo Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo Toca fogo neles, mana, de manhã Toca fogo neles, toca fogo Toca fogo neles, toca fogo Toca fogo Toca fogo neles Toca fogo, toca fogo neles Toca fogo, toca fogo neles Toca fogo, toca fogo neles Ah, eu lhe avisei pra não brincar com amor É, vejo que você já se arrependeu Mas muita água por baixo da ponte já rolou Mas muita pedra de cima do morro já desceu Desgraça pouca é bobagem de quem dorme de toca Se toca que o calabouca já morreu Salta de banda comigo, ninguém vem se demanda Se manda porque quem manda aqui sou eu Ah, quem disse que ia embora foi você? É Quem lhe pediu para ficar fui eu Agora vem como se nada fosse acontecer Parece até que não conhece mais com quem viveu Vê se se manca, você já não tem mais carta branca Se arranca não bota banca e vai Com Deus Corta o barato que o papo já tá ficando chato E o fato é que seu contrato já Venceu Cansei de ficar só na retranca De modo que o jogo se inverteu Agora quem sobe nas tamancas, meu amor Sou eu Você me desata e me desanca Eu não sei que bicho lhe mordeu Mas não adianta essa carranca que você perdeu A nossa conversa foi bem franca Acho que você não entendeu A porta da rua não tem tranca Pode ir E adeus Quem disse que ia embora foi você? Quem lhe pediu para ficar fui eu Agora vem como se nada fosse acontecer Parece até que não conhece mais com quem viveu Vê se se manca, você já não tem mais carta branca Se arranca não bota banca e vai Com Deus Corta o barato que o papo já tá ficando chato E o fato é que seu contrato já Venceu Cansei de ficar só na retranca De modo que o jogo se inverteu Agora quem sobe nas tamancas, meu amor Sou eu Você me desata e me desanca Eu não sei que bicho lhe mordeu Mas não adianta essa carranca que você perdeu A nossa conversa foi bem franca Acho que você não entendeu A porta da rua não tem tranca Pode ir E adeus E aí E aí E aí Música Eu tô sentada em casa Vendo qualquer merda na TV Há muito não entendo nada E sempre tenho o que dizer Parapapá, parapaie Parapalpite, te fuder Às vezes peito aberto Alma leve, às vezes grosseirão Se ouve, não reflete Não procura e se acha campeão Parapapá, parapaie Parapapinho de fuder O teu papinho é de fuder Dinheiro, corpo, farto Social, sangue frio, opaco Eu compro um tênis novo E morre alguém Corro, paro, olho, choro, grito Eu ando a cada dia mais vulgar e aflito O mundo é um skinhead Eu sou um gay Quem vem lá Quem vem lá Lilibido, eterno cílio Se você tensou uma vadia Se piroca vem sentar na minha Eu só quero preencher o meu vazio Eu vou meter até me acabar Eu vou meter até me acabar Querem te botar nos eixos Querem te amarrar e te manter por perto Ninguém quer liberdade pra ninguém 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 A lua girou, girou Traçou no céu um compasso A lua girou, girou Traçou no céu um compasso Eu bem queria fazer Um travesseiro dos teus braços Eu bem queria fazer Minervina, tu te lembra Daquela tarde de chuva Minervina, tu te lembras Daquela tarde de chuva Em que caíste em meus braços Debaixo do pé da lua Em que caíste em meus braços Minervina, tu te lembras Daquela tarde de chuva Minervina, tu te lembras Daquela tarde de chuva Em que caíste em meus braços Molhadinha, tu me abana Tu numa pedra, eu na outra Vamos, mana, tu me abana Tu numa pedra, eu na outra Chorando a nossa miséria Que a sorte nos foi pouca Chorando a nossa miséria Lerê, 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 lerê Seis pra ver Travesseiro dos meus braços Só não faz se não quiser Travesseiro dos meus braços Só não faz se não quiser Sustenta a palavra de homem Que eu mantenho a de mulher Sustenta a palavra de homem Cortei o dedo Quando você se foi E ainda não sarou Só quando você voltar Meu amor Ai, eu paro de sangrar Cortei o dedo Quando você se foi E ainda não sarou Só quando você voltar Ai, eu paro de sangrar Minha mãe falou Não se assuste, minha filha Se na hora você sangrar Minha mãe falou Não se assuste, minha filha Não se assuste, minha filha Se na hora você sangrar E eu não sangrei E eu não sangrei E eu não sangrei A pista hora Ai, eu não sangrei Eu não sangrei Eu sangrei depois da hora Eu sangrei depois da hora Cortei o dedo quando você se foi E ainda não sarou Só quando você voltar, meu amor Ai, eu paro de sangrar Minha mãe falou Não se assuste, minha filha Se na hora você sangrar Minha mãe falou Não se assuste, minha filha Se na hora você sangrar E eu não sangrei E eu não sangrei Eu não sangrei Eu não sangrei Na hora Eu não sangrei Eu não sangrei, eu não sangrei Eu sangrei depois da hora Eu sangrei depois da hora Eu sangrei depois da hora E a tua vida Foi um pequeno momento, um jeito, uma coisa assim Era um movimento que aí você não pôde mais Gostar de mim direito Teria sido na praia, medo Vai ser um erro, uma palavra, palavra errada Nada, nada Basta nada, nada E eu já quase não gosto E já nem gosto do jeito Que de repente você foi olhada por nós Porque eu sou tímida e teve um negócio De você perguntar o meu signo Quando não havia signo nenhum Escorpião, Sagitário, não sei o que é lá Ficou um papo de otário, um papo E a sendo bom É tão difícil Tão simples Difícil Tão fácil De repente ser uma coisa tão grande Da maior importância Deve haver uma transa qualquer Pra você e pra mim Entre nós E você jogando fora e agora Vai embora Vai Deve haver um jeito qualquer uma hora Há sempre um homem Ou uma mulher Há dez mulheres para cada um Uma mulher é sempre uma mulher Etc e tal Assim como existe o disco voador E o escuro do futuro Pode haver o que está dependendo De um pequeno momento Puro de amor Mas você não teve pique Agora não sou eu quem vai Lhe dizer que fique Você não teve pique Agora não sou eu quem vai dizer Que fique Pois você não teve pique E agora não sou eu quem vai Lhe dizer que fique Não sou eu quem vai Você não teve pique Não sou eu quem vai Lhe dizer que fique Não sou eu quem vai Não sou eu quem vai Lhe dizer que você não teve pique Não sou eu quem vai 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 Ah 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 A Rua da Alecrim 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 Menina pedra rara Tu lembras a rua estreita e estrada tão antiga E eu mostrava a ti uma cantiga Uma cantiga antiga do lugar Na rua, na paz da lua um sonho se fazia E sem querer então eu esquecia Que já não temos tempo pra sonhar Sorrias e a tua voz a cada instante amigar Há um só tempo em um abraço estreito Fazia a vida ao violão um jeito De se fazer amar Sorrias e a tua voz estranha estrada amiga Perdeu-se ao longe na partida E não ficou ninguém em teu lugar E eu Eu vim dos sete mistérios a saber Do vapor na superfície do punhal Eu vim das palavras tristes, madrigal E não da mesma costela que você Hum... 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 Eu sou feita de misérias e de luz De paisagens clandestinas ceda e ar Eu tenho o nome de pedra e vou durar Até a última estrela Que reluz Que reluz Eu tenho a mesma frequência das manhãs Eu sou o livro da morte e do prazer Minha voz é essa presença Que já recebi de herança É uma cama sempre feita que o tempo não desfaz Talvez seja essa tristeza O costume da esperança Que me faz nunca querendo querer sempre mais E o meu único desejo É morrer cantando O meu único desejo É sempre cantar O meu único desejo É morrer cantando É morrer cantando O meu único desejo É sempre cantar O meu único desejo É morrer cantando É morrer cantando O meu único desejo É sempre cantar O meu único desejo É sempre cantar Andei por estes cipós Vi as cores desse negro Mergulhei em teus lençóis Nadei para encontrar O meu lugar Dessa areia surge o pé E a busca por clareza A certeza de ter fé é verde Pedras no chão De um corpo inteiro Caminho mata, caça Chipata o velho Pintou a pele cor de preta Cabelo, couve, flor Menina, meu amor É rima de paqueira A dor de cine nada vale o malho Só quebra o galho Que enverga é sal, cebola e alho Cai do cavalo, pedra Tropeça, levanta de pressa Que começa o fim O querer é voar Acontece mata virgem Vontade de mar Nesse sol a brilhar A paixão que não pôde madurar Caminho mata, caça, chipata O velho pintou a pele cor de preta Cabelo, couve, flor Menina, meu amor É rima de paqueira A dor de cine nada vale o malho Só quebra o galho Que enverga é sal, cebola e alho Cai do cavalo, pedra Tropeça, levanta de pressa Que começa o fim Caminho mata, caça, chipata E o velho pintou a pele cor de preta Cabelo, couve, flor Menina, meu amor É rima de paqueira A dor de cine nada vale o malho Só quebra o galho Que enverga é sal, cebola e alho Cai do cavalo, pedra Tropeça, levanta de pressa Que começa o final do caminho Mata, caça, chipata E o velho pintou a pele cor de preta Cabelo, couve, flor Menina, meu amor É rima de paqueira A dor de cine nada vale o malho Só quebra o galho Que enverga é sal, cebola e alho Cai do cavalo, pedra Tropeça, levanta de pressa Que começa o fim Moça Donzana Moça Donzana Quem faz muito acha pouco No rala rala é que se educa Molhadinha Se tu não peca, meu bem Cai a peteca, neném Vira a polícia da xereca Da vizinha Se tu te guarda e não tem Tá encruada que nem Ovo no cu da galinha Não tem cinismo Quem diz Entre a santa e a mera é triste Só muda a fama Com que as duas se arreganha Eu só me queixo Se criar teia de aranho Quem nega tá de manhã Ou faz pouco que gozou No tempo em que eu casei De velho com meu marido Eu era virgem do ouvido E ele nunca reclamou Pra ser sincera Eu acho que sim, até facilitou Moça Donzana Não renega um bococo Nem a mãe dela Nem a tia Nem a madrinha No coco toco Quem faz muito acha pouco No rala rala é que se educa Molhadinha Moça Donzana Não renega um bococo Nem a mãe dela Nem a tia Nem a madrinha No coco toco Quem faz muito acha pouco No rala rala é que se educa Molhadinha Se tu não peca, meu bem Cai a peteca, neném Vira a polícia da xereca Da vizinha Se tu te guarda E não tem Tá entruada que nem Ovo no cu da galinha Não tem cinismo Quem diz Entre a santa e a mera é triste Só muda a forma Com que as duas se arreganha Eu só me queixo Se cria neia de aranha Quem nega tá de manhã Ou faz pouco que gozou No tempo em que eu casei De velho com meu marido Eu era virgem do ouvido E ele nunca reclamou Pra ser sincera Eu acho que sim, até facilitou Moça Se tu não peca, meu bem Cai a peteca, neném Se tu não peca, meu bem Cai a peteca, neném Ovo no cu da galinha Não tem cinismo Quem diz Entre a santa e a mera é triste Só muda a forma Com que as duas se arreganha Eu só me queixo Se cria neia de aranha Quem nega tá de manhã Ou faz pouco que gozou No tempo em que eu casei De velho com meu marido Eu era virgem do ouvido E ele nunca reclamou Pra ser sincera Eu acho que sim, até facilitou Moça Tava parrando na escola Com meu novo amor Minha prima com inveja Me caguetou Só pela sua arrombada Vai se fuder Se manhã embarcar Eu vou ali em você Ele me ama Ele não quer você Só eu tenho que fazer Mas gostar com ele Ele me ama E me dá prazer Eu quero ele Ele me quer Não quero nem saber Mãe apanho Eu gosto dela Mãe apanho Eu gosto dela Mãe apanho Eu gosto dela Ele já me comeu Eu vou morrer com ele Sou a dobra de mim Sobre mim mesmo Nesse afã Sonha de encosto Mão fazejo Rodopiei Beijei o chão Cambei pra cá Meu mestre rei Foi Salomão Camaral Do um talho Em meu próprio sentimento Pra que o mundo Fulgure na clareira Que esse nervo Me aviva o sofrimento Que esse olho É motivo de cegueira E presença difusa Desordeira Giro de furacão Sem epicentro Desafiei Puxei facão Conguei pra lá Vazei no peito Esse introjão Meu camarão E vem ver nada aí Que não foi desvair E vem navalha aí Que não foi calafrio Uma roda vai abrir Quando eu cair Por um fio Camaral Camaral Meu sangue Arrede o arrevesado Arranco e derramo Em oferenda Mas não ponho fim Nessa contenda Camaral Com meu coração Esconjurado Camaral 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 Bem depois do cristal Iridescente Entro no meu juízo E destrambelho Entro no meu caminho E passo rente Eita angústia Que vai minando a gente Capoeira contra Pedro Boteiro Serpentiei Voltei pressão Varei o ar Parei no meio Tudo dispão Camaral Camaral E vem pernada aí E não foi desvario E vem navalha aí E não foi calafrio A roda vai sumir Quando eu cair no vazio Camaral 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 Meu corpo em rádio Arrebatado Tempuro na boca da moenda Mas não foi o fim Dessa contenda Com meu coração esconjurado Com meu coração esconjurado Com meu coração esconjurado Com meu coração esconjurado Mácula ele não me machu homem Ele é meu irmão, não me machu homem Mácula ele não me machu homem Ele é cristão, não me machu homem Mácula ele não me machu homem Ele é meu amigo, não me machu homem Mácula ele não me machu Marco Lele, não me mach, Marco Lele, não me mach Marco Lele, Marco Lele, Marco Lele, Marco Lele Marco Lele, Marco Lele Marco Lele, Marco Lele Marco Lele, 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 Marco Lele, Marco Lele Arararararararararararararar pursuit Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.